Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que os moinhos de água mais difundidos foram os de rodízio? No Parque Natural Mundozinho ainda é possível encontrar vários exemplos de arquitetura rural, onde são utilizados os materiais característicos da região. Desde os rolinhos de rodízio movidos pela força da água, que testemunham o mar de Antiga no aproveitamento das energias naturais. Às forjas comunitárias, que eram oficinas do povo, onde se afiavam os picos e as facas, e se faziam e se consertavam as ferramentas e outros utensílios metálicos. E tu sabias que podes encontrar estes locais no Parque Natural Mundozinho?